Fala galera, beleza? Esse é o quinto vídeo da nossa série de automações para Windows com o programa AutoHotKey e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês o comando, InputBox, tá? Então o que é o InputBox? Aquela janelinha em que o usuário digita alguma informação por exemplo, aparece lá, digite sua senha ele vai lá, digita a senha dele, dá o Enter e aí o sistema valida a senha dele tá certa, tá errada a gente vai aprender a fazer isso hoje então vamos lá, a gente começa aqui com o comandinho, InputBox que é Input, que é entrada, uma caixa de entrada o primeiro parâmetro que aparece ali é a variável de saída então, o que seria a variável de saída? aonde vai ficar armazenado a informação que o usuário digitar, tá? então a gente já aprendeu que a variável a gente dá o nome que a gente quiser então o que o usuário digitar vai ficar armazenado nessa variável que eu tô chamando de senha, tá? o próximo aqui é o título, tá? o título da mensagem, eu vou colocar aqui como login, tá? o prompt é a mensagem, né? então eu vou colocar aqui, digite digite sua senha e o próximo aqui é o height, tá? o resto eu vou mostrar pra vocês também vocês vão entender, tá? então vamos dar o play aqui ver que apareceu uma caixinha de mensagem login é a mensagem aqui digite sua senha, tá? assim que ele aparenta visualmente se a gente colocar aquele comandinho hide o que acontece? olha ele fica no formato que seria o correto, né? pra sim, ele não aparece o que você tá digitando o próximo, né? vamos pro próximo aqui o que seria o próximo aqui? seria o idf e o height, tá galera? o idf e o height o que que é? vou explicar pra vocês o idf é isso aqui, tá? é o spa é a largura e o height é a altura, tá? só pra vocês entenderem então, por exemplo eu vou colocar aqui, ó 200 de largura e 100 de altura, tá? 100 de altura ele ficou muito pequenininho vamos colocar aqui 150 ó já melhorou 150 ficou bom, né? a gente poderia deixar até mesmo menor que isso, tá? vamos cancelar aqui a gente poderia deixar aqui por exemplo 130 fica o tamanho justo, tá? o que a gente vai usar e o próximo aqui é o x e o y, tá? que a gente vai usar por exemplo você quer que na hora que você dê play aqui execute ele não aparece aqui ele aparece aqui ou aparece aqui ou aqui por padrão como você descobre galera o x e o y o x e o y, né? pra quem não tá muito adaptado o x, tá? isso aqui é o x peraí que ficou meio meio feio isso aqui isso aqui é o x, tá galera? só pra representar só pra representar pra vocês só pra representar pra vocês isso aqui é o x isso aqui é o y certo? então como você pode obter essas coordenadas de forma fácil? você vem aqui no windows e digita spy, tá? é o programinha do auto hotkey mesmo tá? o windows spy essa ferramenta ele vai vir aqui ó você clica aqui por exemplo na sua tela e ele vai trazer atualizando ali a posição tá vendo? e a gente vai usar aquilo ali ó screen então por exemplo eu quero que ele apareça aqui embaixo tá? então você vê ali ó o screen ele tá ali 120 eu vou segurar o shift aqui porque se eu andar até lá ó ele vai mudar segura o shift vai vou pegar esse valor aqui tá? 125 opa vou segurar o shift aqui 116 552 vamos ver 116 552 podemos fechar aqui você viu que ele apareceu aqui tá? então assim que você descobre é o próximo parâmetro aqui é o fonte a gente não vai usar a gente pode pular tá? colocar a outra vírgula e esse aqui o último tá? é o esse aqui o default não conta o timeout é o tempo se eu derreter de repente se você falar eu quero que essa janela fique só por 2 segundos 2 quer ver? ó 2 segundos e sumiu tá? então basicamente é isso os parâmetros básicos né? o padrão a gente vai deixar pra aparecer no meio e daquele tamanho desse tamanho aqui que é o necessário e agora vamos fazer a validação então por exemplo vamos fazer aqui se a senha do do usuário for igual a 1, 2, 3, 4 beleza então como a gente faz isso a gente usa o if né? que em inglês do inglês significa se é uma condição então se ó você vê abre parênteses ali e a gente dita a expressão a condição então se a senha né? a variável que o usuário digitou for igual a 1, 2, 3, 4 a gente abre aqui o chaves e vamos colocar a mensagem aqui né? senha correta vamos colocar aqui uma carinha e vamos fechar senão que é o else tá? o else isso é padrão senão a gente não passa a condição pro senão tá galera? nunca a gente passa pro else a condição porque é óbvio se a senha aqui não for não tiver certa ela só pode ter errada então ela tá dando errada a gente vai vir aqui e colocar senha incorreta tá? e a carinha de tristinha aqui vamos fechar então vamos testar aqui vou digitar qualquer coisa senha incorreta vou digitar aqui 1, 2, 3, 4 senha correta tá? e agora a gente vai utilizar o loop o que a gente aprendeu precisa ver a utilidade do loop agora loop por quê? ó vamos colocar esse aqui pra frente tá? você pode selecionar o que você quer e apertar o tab pra ir pra frente tá? ou shift tab pra voltar vou deixar aqui né? o loop aqui vamos abrir a chave do loop pra você não se confundir essa chave do loop tá? essa chave fecha com essa daqui de cima a chave do loop tudo que tá aqui dentro do loop vai repetir né? nesse caso infinitamente então ó as horas de tudo ser errado né? tá errado mas se a gente mesmo digitar a senha certa ele aparece a senha correta ele volta pro loop como a gente faz isso a gente aprendeu no outro vídeo a gente vem aqui se a senha for correta a gente dá um break que ele vai quebrar ele vai sair do loop ele vai terminar então se a senha for errada ele vai continuar repetindo se a senha for certa 1, 2, 3, 4 senha correta acabou certo? e a gente tem outra outro comandinho bacana que a gente vai colocar outra condição por exemplo aqui se a gente digitar a senha errada ficar tentando tudo bem ele vai repetir mas ah, eu não quero mais eu aperto cancelar vou fechar aqui ó ó né? ele continua aparecendo não é isso que eu quero então a gente coloca outra condição a gente vai colocar aqui if a gente tem uma uma variávelzinha uma espécie de variável né? do auto hotkey que se chama error level onde fica armazenado se o usuário apertou pra fechar ou cancelou né? então se erro level se ele existir né? se o usuário apertou pra cancelar ou fechou a gente faz break também tá? então dessa forma o usuário digitou cancelar ó apertou cancelar ou fechou maravilha quebrou o loop aqui certo? então não tem novidade tá galera? então vocês veem que não é uma coisa difícil vocês podem estar adicionando mais mais comandos aqui por exemplo digite seu login e enfim né? então vocês veem a utilidade do loop juntamente com o input box bom galera então é isso espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão deixe nos comentários não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal e é isso galera obrigado fui Tchau